Andressa Urak tem feito alguns stories no Instagram que estão gerando polêmica. Com sete em um único dia. Porra! Lógico, e tenho ficado com umas tão lindas, tão cheirosinhas. Ela que estava na Igreja Universal e passou por várias dificuldades lá. Mudou e agora está voltando a fazer sexo. Inclusive tem um privacity e está trabalhando com isso. Ela disse que vai ensinar até a fazer chuca. Deu dicas de como se masturbar. Ela disse que é feliz sendo puta e amando Jesus. Porque eu sou feliz sendo uma puta. Eu gosto. Eu amo. Além de ser um trabalho, é algo que eu gosto muito, 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 muito. E isso não quer dizer que eu não ame Jesus. Eu continuo amando Jesus, continuo acreditando em Jesus. E a minha salvação ela é individual. Então eu tenho paz, eu tenho certeza da minha salvação acreditando em Jesus e vivendo na putaria que eu vivo.